Olá, boa noite. Olá, boa noite. Quem são vocês? Então, nós somos Gaida, meu nome é João, temos aqui o Mariano, no violino, e o Glami, no Saz, um instrumento típico turco. Que bonito, que bonito, diferente. Causa curiosidade, sem dúvida nenhuma. Boa sorte. Muito obrigado. Boa sorte. 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 Boa Independence. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Olha, vocês criaram uma expectativa grande logo à entrada porque são instrumentos fora de vulgar deram logo a entender que iam optar por uma sonoridade diferente e sinceramente não desiludiram absolutamente nada Foi um momento muito bom, muito bom Eu confesso que adoro este tipo de som e estes instrumentos pouco comuns este toque oriental também e não estava nada à espera de ver isto no Got Talent Portugal Foi uma agradável surpresa, muito obrigada A nós é bom ouvir A música é cheia de ritmo Aquela música ao estilo balcânica, não é? Sim, um pouco, sim E muito animada A execução é boa Obrigado A cena da percussão está bem esgalhada Tu usas o carrão como bombo, não é? Sim, aqui sim Mas soa bem Obrigado Soa muito bem E no conjunto isto soa bem, pá Parabéns Muito obrigado Eu não podia estar mais em desacordo com a Sofia Porque eu estava à espera disto no Got Talent Ah, ok Ah, não tem nada a ver com o resto Não, não Assistei-me Não estava à espera Eu estava à espera Porque acho que o Got Talent é o veículo perfeito para mostrar a vossa música E gostei Foi um momento por isso Eu não estou nada surpreendido Porque acho que este é o programa que atrai pessoas como vocês Por isso, era o que eu estava à espera Muito obrigado Qualidade É uma sonoridade completamente inesperada São várias culturas que eu vejo aqui misturadas Portanto, é mesmo algo único Cheira a mundo É muito interessante mesmo A vossa entrega a cada instrumento é muito interessante A tua entrega no violino Tu tocas com o corpo todo Vê-se mesmo que tens paixão por aquilo que faz A viagem Os três têm uma ligação Os três muito boa E sentem-se em casa E se passa para aqui Essa complicidade A tua voz Não é uma voz gigante Mas tem algo que é para mim Extremamente importante É o sentimento E o sentimento chega aqui E arrepia Isto foi muito interessante Eu gostei muito Obrigado Muito obrigado Vamos votar Tochas Olha, e o meu voto é Um mega sim Mega sim Obrigado Manel O meu voto é sim Obrigado Luca O meu voto é sim Obrigado São quatro sims Obrigada Obrigado Obrigada Obrigada